Iniciando o outro aí pessoal, isso aí pode considerar então o terceiro vídeo da BR 135, Minas Gerais, município de Curvelo, 16 horas e 9 minutos, 8 de janeiro de 2024, pode considerar aí o terceiro aí sentido Corinto, Minas Gerais, aqui né, tá no município de Curvelo Tudo duplicado até o momento, fazendo mais outros vídeos, outro vídeo aí para ficar registrado aí pessoal, até Corinto, perímetro urbano de Corinto Seu Zé sentado debaixo da carreira, trago o cachorro junto Nossos melhores amigos pessoal, é os animais É os animais Aí tá vendo a marca do asfalto velho Outro viaduto aí pessoal Ficou top da galáxias Canaleta de chuva aí ó Canteiro central tudo pronto nessa parte Rodovia Guimarães Rosa R135 38 até Corinto Ficou top da galáxias O canteiro de obra aí, pessoal. Olha os maquinários. É até bonito de ver, né? O lado esquerdo aí, pessoal. Aí vale dinheiro, hein, galera? Vale dinheiro, hein? Aí é muito dinheiro investido nos maquinários desse. Muito dinheiro investido, pessoal. Muito investimento. Tem que ter o retorno depois, né? Não só além dos maquinários, mas a mão de obra também. Os impostos... É muito dinheiro envolvido, pessoal. Por isso que tem que ser valorizado. Não é aquelas obras que a gente vê com carrinho de mão. A picareta, a pá, uma inchada. Jogando massa asfáltica com a pá, pessoal. Na BR. Queima a cara de vergonha, viu? Só parabenizo os guerreiros que estão lá, que são trabalhador, pessoal. Aquele sol quente na picareta abrindo o asfalto. Na época do homem das cavernas. Na época do homem das pedras. É época que marrava cachorro com linguiça. que não, não é. Mano, é a cara de vergonha. Olha só, mano. Não, é a cara de vergonha. Vão a mão! É a cara de vergonha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O tempo deu uma mudada boa, pessoal. Bem nubrado, tá bem nubrado. 16 horas e 18 minutos, esse horário o sol tá estralando. Tchau. 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 100 por hora veículo leve, 80 veículo pesado. Tchau. 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 de faixa tinha que ser obrigatório pessoal, quanto rodovia federal, estadual e municipal tinha que ser obrigatório principalmente as que tem concessão se já paga o pedágio que é pra ter investimento, retorno ó o radarzinho ainda tá e aí parece que tiraram o o letreiro, mas parece que ele ainda tá ali ainda, agora não sei qual é o motivo dele ainda tá insistindo ali não e aí 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 só esse retorno aqui que ficou meio esquisitinho pessoal que ficou meio esquisito morro da garça aí pessoal pegar pro morro da garça esse retorninho aqui ficou esquisito viu cabe interditando uma faixa ficou esquisito e ficou perigoso também viu e aí ele ficou perigoso pessoal principalmente à noite ainda quem não conhece vai que vai jogar pra ultrapassar na verdade topo com os cones no meio do caminho e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá um tapete. Falta plantar grama aí também, ó. Vamos lá. Canter central aí. Vamos lá. 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 Galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL